Lá vai uma xalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Que lugar bonito! Eu quero um beijo seu. E assim ela se foi, vem de mim sem despedir. A xalana vai sumindo lá na gula do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Você deixou fazer um retrato seu? O ingrato eu feri, o seu pobre coração. Dia 28, vai começar sua nova novela das nove. Pantanal.